Atenção, foi dada a partida para o sexto par do programa. Elegance lá por fora toma a ponta, livrou um corpo inteiro de vantagem. Um de luz para Tuscolana e Thunder Queen e luta pela segunda colocação. Assim vão contornando a curva do hospital, vão entrando pela reta oposta. E na ponta Elegance mantém três e quatro copos de vantagem para Thunder Queen correndo em segunda. Atenção lá por fora passou para a terceira, Tuscolana corre em quarto, em quinto Lescapade, em sexto Xantonga, em sétimo Lamparina, em oitavo Constanza, em nono e último corre Tenuit. Assim passam da primeira para a segunda metade da reta oposta, fazendo forte, Elegance mantém a ponta, mantém três e quatro e cinco copos de vantagem para Thunder Queen correndo em segunda. A mesma folga para a Atenção correndo em terceiro com Lamparina dando uma partida lá por fora, passando de golpe para a terceira colocação. A Atenção sobrou para a quarta, entram pela grande curva, Elegance mantém quatro e cinco copos de vantagem, Thunder Queen correndo em segundo, Lamparina em terceiro, avança por fora, vai se aproximando para lutar pela segunda colocação. Em quarta A Atenção, em quinto Lescapade, em sexto Constanza, assim elas passam da primeira para a segunda metade da grande curva, Elegance mantém ainda três e quatro copos de vantagem para Thunder Queen correndo em segundo, Lamparina, sempre próximo em terceiro. Por dentro a Atenção corre em quatro, Escapade em quinto, ao contornarem a curva de chegada, contornam a curva de chegada e entram pela reta final. Elegance virou na frente mantém a dois copos de vantagem para Thunder Queen correndo em segundo, Lamparina, a cabeça corre em terceiro, avança por fora, vai tentando a segunda e vai descontando por fora. Elegance vai tentando se defender, mantendo um corpo inteiro de vantagem para Lamparina que avança por fora, vem agora tentar a primeira colocação e Elegance lá por dentro tenta se defender, mantendo um corpo inteiro de vantagem para Lamparina insistindo por fora. Elegance se defende, mantendo a cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem, Lamparina insiste por fora, Elegance se defende, mantendo a pequena vantagem nos cinquenta metros finais. Elegance se defende bravamente no ataque de Lamparina, cruza a faixa final. Primeiro Elegance, segundo Lamparina, depois Shantong, Tenuit ou Escapade ou... Aí está a foto da vitória de Elegance com Igor Reia, em seu doce, é do estúdio Capitão, a Elegance. A Elegance é uma Purple Mountain na Tizi. Alô, Luiz Carlos? Oi, André. Estamos com a foto para a premiação, onde vem Mariano Procópio, vencido de ponta a ponta pela Elegance, vitória muito bonita na direção do I Corrêa. Doutor Luiz Francisco Maia, comissário de Corrêa, vai fazer a entrega. Primeiro estúdio Capitão, proprietário da Elegance. Doutor Luiz Edmundo, doutora Cristina, recebendo a taça aí de proprietário. Criador é Aras Rosa do Sul. Doutor Luiz Edmundo vai receber pelo criador Aras Rosa do Sul. Ao treinador Atílio Rocha, apresentou em ótima forma a Elegance, número cinco. E o Joaquim Corrêa, cada vez mais tinindo, largou, tomou a ponta e resistiu ao ataque da Lamparina. Parabéns aí a todos. Feita a premiação do grande prêmio Mariano Procópio.